Música Mano, esta feira aquela estrela Por enquanto é tudo que eu tenho pra te dar E aquela cabela lá no fundo da rua Juro por Deus contigo um dia eu vou casar Vou casar, vou casar Está a ver aquela lua Pedi para Deus para iluminar teu rosto bonito Minha rainha na areia e no asfalto Dona de todas as flores do meu jardim Ai, por enquanto só me resta lutar Por enquanto só me resta sonhar Com aquela casa com quintal e um lindo jardim Para as crianças lá brincar Lá brincar Por enquanto só me resta trabalhar Por enquanto só me resta sonhar Com aquela casa na praia E o abanar da tua saia Ao cair da madrugada Não tenho prata nem ouro Mas tenho amor verdadeiro E para ser sincero E para ser sincero És o meu maior tesouro Contigo perdi o medo E sigo te amando E sigo te amando Te embalo nessa dança Numa canção de esperança Ai, por enquanto só me resta sonhar Ai, por enquanto só me resta lutar Por enquanto só me resta sonhar Com aquela casa com quintal e um lindo jardim Para as crianças lá brincar Lá brincar Por enquanto só me resta trabalhar Por enquanto só me resta sonhar Com aquela casa na praia E o abanar da tua saia Ao cair da madrugada Vou fazer-te uma princesa A dona da realeza Para morar na minha vida E viver juntinhos Vou fazer-te uma princesa A dona da realeza Para morar na minha vida E viver juntinhos Mas por enquanto só me resta lutar Mas por enquanto só me resta sonhar Com aquela casa com quintal e um lindo jardim Para as crianças lá brincar Lá brincar Mas por enquanto só me resta trabalhar Mas por enquanto só me resta sonhar Com aquela casa na praia E o abanar da tua saia Ao cair da madrugada Vou fazer-te uma princesa Minha princesa Ai, minha princesa Ai, minha princesa Ai, amor da minha vida Ai, minha mulher Vou fazer-te minha princesa Minha princesa Ai, 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 ai Melhor da minha fillora E ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Minha exploration Meuああ É, ai Olá da minha mãe